Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. E acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui para mostrar ela. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no primeiro trailer de Eldering lá com aquele lobo, o Ivante, era essa armadura do lobo. Aí que lembra muito a Berserk Armor, bem inspirada na Berserk Armor lá do anime Berserk. E não só isso, você pode encontrar também a espada do Guts ali, também muito inspirada, obviamente, no Berserk. Algo que as obras da From Software do Miyazaki tem muita inspiração. E aqui eles foram bem longe colocando essa armadura que eu achei fenomenal, é linda essa armadura. Pra você conseguir ela requer bastante passos, quer dizer, né? A espada você consegue de um jeito, o elmo você consegue de outro, e o peitoral, a luva e as botas você consegue de um outro jeito. O peitoral, a luva e as botas são os mais difíceis. Mas eu vou mostrar aqui a localização pra vocês, tá? E eu vou ter que colocar um outro vídeo que vai complementar esse aqui pra você pegar o resto da armadura pra eu não repetir tudo naquele vídeo de novo. Então, né, sem mais delongas, deixa aquele seu likezão pra ajudar nós, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, né, o Blyde, que é o dono dessa armadura, você pode fazer uma quest voltada pra ele. Mas se você perder essa quest, não tem problema, não vai te atrapalhar a pegar armadura de nenhuma forma. Mas tem a quest dele, caso você goste do NPC e tal, né, que você precisa ir lá pra floresta, onde você vai ver um NPC uivando. E aí, você precisa voltar lá na igreja de Elet, aquela igreja lá do começo do jogo, conversar com o mercador, e ele vai te ensinar um gesto. Esse gesto você tem que usar ali embaixo da torre onde o Blyde está uivando. Ele vai descer, você vai ter um diálogo, você vai poder conversar, ele vai perguntar sobre uma pessoa, e você vai precisar derrotar um boss sumonando ele, que fica lá embaixo de Lingrave. Derrotando isso daí, esse boss, você vai ter mais um diálogo com ele, ele vai falar sobre um ferreiro, que você pode encontrar e tal. E de fato, você pode encontrar o ferreiro, ele fica lá em Union, lá no segundo mapa, quando tu chega lá. E você pode falar que o Blyde te mandou e tal, e você consegue ali acessar a loja do ferreiro, e até ele vende um talismã aí pra você. Caso você queira pegar e vender umas pedras ali, também sombrias pra quem tá procurando aí. E o resto da quest dele, basicamente, é meio que compartilhada com a da Honey ali, então não muda muita coisa. E outra coisa que eu sei que muita gente vai falar é esse, e se tentar matar ele, tipo, derrotar ele antes, né, pra ver se dropa. Então, eu tentei, passei mal um pouquinho na luta, porque eu tava com o char level baixo, mas, então, ele não dropa nada. E quando você dá reload na área, inclusive, ele volta e fala que uma sombra não pode ser derrotada tão facilmente. Então, tipo, ele fica renascendo quando você derrota ele, então não dá pra dropar o set dele antes. Você tem que fazer a bendita da quest. Você precisa fazer a quest da Honey, a mesma quest que a gente trouxe no vídeo ontem da Moonlight. Só que eu não falei da armadura naquele vídeo, porque eu não sabia, eu descobri sem querer, que dava pra pegar a armadura dele depois daquela quest. Se não, eu terei emendado em um vídeo só. Enfim, você vai precisar lá pra parte de cima da esquerda do mapa, onde tem aquela área da Kariana lá. Onde você vai enfrentar o boss, e você vai passar por lá, você vai chegar na torre, e você vai encontrar a bruxinha. Né, ela vai invocar vários fantasmas, um desses fantasmas é a do Blige, são, tipo, seguidores dela e tal. E aí, você basicamente vai precisar seguir a linha de quest dela até o fim. É uma linha de quest muito complexa e muito longa, e você precisa seguir ela até o final. Então, assistam o vídeo da Moonlight, que eu trouxe, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Porque é exatamente a mesma quest. Você vai fazer essa quest. É a quest quando você pegar a Moonlight, que aí você vai poder pegar a armadura ali do Berserk, Berserk Armor. Então, você precisa fazer essa quest, não tem como. Então, vamos supor que você assistiu todo aquele vídeo lá, e você fez a quest da Honey. Você fez o passo a passo, pegou o item, voltou, derrotou o boss, blá, 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 blá. Você vai fazer o que, simplesmente? Você vai voltar pro mesmo local que você encontrou lá na primeira vez, naquela torre ali. Na segunda vez, no caso, né? Aquela torre ali, e você vai descer a torre. Descendo a torre, você simplesmente vai encontrar o Blige lá embaixo, enlouquecido. Ele perdeu ali a noção e tal, e ficou doido mesmo. E ele vai simplesmente te atacar, e você vai precisar lutar contra ele. Pois é, era só fazer a quest e voltar nesse local, coisa que eu não fiz, por isso que eu não sabia. Eu descobri sem querer, e indo explorar esse local de novo pra procurar um negócio. Aí você vai lutar contra ele, a luta é um pouco difícil hoje. Adianta, eu tava bem forte, ele ainda me deu um ensupapinho. Mas eu acho que você usar o cavalo fica um pouco mais safe. Pelo menos eu achei que ficou mais interessante com o cavalo. Então você derrota ele, e derrotando ele vai dropar a armadura, o peitoral, o braço, e as partes das pernas da armadura dele. Então a gente já tem três partes. E essa aqui é a parte mais difícil. O resto é mole, você pode pegar logo no comecinho do jogo, se você quiser. Bem, o elmo dele fica bem aqui perto, fica ali na torrezinha do outro mago que fica aqui do lado. E você precisa subir a torre ali do mago. E do lado ali vai ter uma muretinha, você pode pular aquela muretinha. E o item que você vai pegar é o elmo do lobo ali. Isso daí você pode pegar assim que você acessar essa área, então é bem facinho de pegar. E por último nós temos a Armitia, aí do Guts. Guts, essa é a clássica espada grande que tinha em alguns jogos Souls, que era já conhecida como a Armitia do Guts. Só que agora você tem a armadura e a arma e o negócio fica bonito, né velho, é muito legal. Então pra pegar ela é bem fácil, você vai justamente nesse ponto aí do mapa. Então você vai encontrar uma carruagem, daquelas carruagens que tem um baúzinho atrás, ela tá abandonada. E vai ter justamente um baú ali atrás. Tem muito, tem muito não, tem dois inimigos fortes ali. Eu recomendo que tu vai lá, tenta abrir o mais rápido possível e pegar antes dos inimigos te atacarem. Ou tenta despistar eles pra outro lugar, enquanto você corre e pega, enfim. O fato é que você só pega ali, você só vai ali e pega, bem tranquilo, ela vai pegar bem no comecinho do jogo também. Essa arma, ela escala aí B com força, estando no level máximo dela. Porém, eu recomendo você usar algumas cinzas da guerra, porque essa espada, por mais que você possa colocar ela com escala em fé, por exemplo, as outras coisas. A melhor build pra ela é força, porque ela perde 31 de força só pra você usar. Então, o ideal é você fazer uma build de força e usar algumas cinzas da guerra, que aumente ainda mais, né? Deu o atributo de pesado pra ela, porque algumas cinzas da guerra vai aumentar de B pra A, dando muito mais dano. Ela fica com 800 e pouco de ataque, quase 900. Ela é lenta, é um número bem alto, né? Em comparação, ela é um pouco mais lenta, mas é um dano massivo que ela dá aí no level máximo com a build correta. Então, basicamente, esses aqui são os itens e as armaduras e uma build pra você usar, caso você queira fazer a build do Guts aí. Esse daí é o caminho, né? Força, basicamente tudo, o resto em vida e vitalidade, basicamente pra você ter bastante estamina aí, pra quando você for atacar e esquivar ao mesmo tempo. Então, basicamente, esses são os três atributos que você vai upar nesta armítia aqui, maravilhosa e pomposa na sessão da tarde. Então, essa daqui é como pegar a Berserk arma do Berserk, no anime Berserk, a arma também, e fazer uma build focada aí no Guts, caso você seja muito fã dessa obra maravilhosa, né? O Kentaro Miura sempre vai ficar em nossos corações. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui mais uma vez. Um beijo no Popov. É nóis. E fui!